Fala pessoal, estamos aqui com duas luminárias de LED né, essas duas chegaram hoje que eu fiz o pedido é celulares tá, esse daqui é o nosso velho LG com todas as gravações, só que não vai ficar pra sempre gente Bom, hoje eu vou estar instalando uma nova luminária de LED, eu comprei duas pra isso, eu só vou terminar de fechar ela e volto Pois é, pois é né gente, de volta ao nosso vídeo, então estamos aqui com essa lâmpada de LED que vai ser instalada aqui Olha a luminária de LED, ó parece que vai chover, não sei se chover eu filmo, se chover é granizo né, aí eu filmo Aí, coitada da telha da minha avó ali da área de serviço, tomou a maior cacetada no dia daquela chuva Ai gente, cacete é o nome de um toco de madeira tá, pra quem não conhece Mas eu até achava que era palavrão porque eu não sabia Bom, essa lâmpada eu vou instalar ela mais ou menos nessa altura, aí já com as duas instaladas eu volto Bom pessoal, já estamos aqui né, com as lâmpadas instaladas, eu instalei aquela, aquela ali que tava na minha avó Bom, essa daqui está instalada já, ó, como vocês podem ver Tudo mentira E seguindo aqui a rede, a rede elétrica, chegamos a essa que ficou pendurada Porque a braçadeira dela aqui, que chegou a quebrar Mas assim, eu vou passar ali uma fitazinha, tá? Tá parecendo que vai chover né, avó? Uai, parece que nem tinha luz Seu celular ali apitou, seu telefone fixo Bom gente, eu vou instalar aqui e terminar né Vou concluir a instalação Oi Tudo bem? Tudo, tudo bem, graças a Deus também Tchau Vizinho aqui da rua, gente Eu vou concluir aqui a, a montagem da luminária e volto Ah gente, já estou aqui com as duas luminárias instaladas, ó Temos essa né, instalada Eu vou pretender, eu vou pretender fazer uma lá pra cima Ó, a outra daqui também está instalada Como vocês podem ver, agora vamos fazer o teste dela Eu vou fazer o teste daquela e dessa Tem um fio e olha que ele está solto Eu vou, eu vou só ligar ele que ele é bem difícil Aí eu vou com o vídeo Ah pessoal, por essa, eu não esperava Eu fiz um teste dessa, ó, está funcionando Mas essa daqui Não acendeu Então, tem algo errado nessa ligação daqui Eu vou puxar ela lá pra lâmpada Aqui achei Eu vou puxar ela lá pra lâmpada, gente Pra ver o que que dá Bom galera, essa daqui né, funcionou Já está apagada Aqui ela está pesando Por isso que ela está assim um pouco deitada Aí ficou Aquela lá, ela ficou um pouco assim, ó Um pouco reta Um pouco Ah gente, eu fiz a ligação aqui, ó Como vocês podem ver, eu fiz a ligação aqui na rede Mas não aconteceu nada Então, o defeito está na própria lâmpada Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá Mesmo que a lâmpada até se funcionar, né Eu agora vou ter que desfazer, né Toda a fiação antes que chova Né, que acaba de chover Vou ter que desligar tudo que eu fiz aqui Pro material não ser danificado Porque esse material aqui, ele é muito danificável Fácil de quebrar E também de cair Tipo, ah, tá ventando muito de noite Tem perigo dessa lâmpada daqui, ó Ela pegar e cair Ela virar assim, ó Ela ir andando pra frente Sendo que não tem ninguém Ela pegar, cair E quebrar essa parte aqui Aí, é só outra lâmpada Bom, galera, então é isso, tá Até sem lâmpada funcionar mesmo Esse foi o vídeo, tá Espero muito que vocês tenham gostado Mas tá parecendo que vai chover só de noite, gente Ih What? Gente É lá pro lado dessa marca que tá Ouro preto Deve tá tomando as cacetadas pela janela Ó, a lâmpada tem torto aqui Mas então é isso, tá, gente Até Essa lâmpada funcionar Esse foi o vídeo, tá Agora eu vou ver ele como que ficou E eu vou postar pra vocês Então é isso, gente Esse foi o vídeo e Tchau Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau